Na cela da penitenciária, a coisa é mais séria. É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra. Treta de ladrão, piloto é enforcado na cela. Fogo no pavilhão, explode a rebelião. Escreve com sangue a nossa reivindicação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao maior canal aqui do YouTube falando sobre o sistema prisional. Dando seguimento à nossa preliste, à temporada penitenciária, desvendando em detalhes. Nessa jornada e dentro dessa preliste, você está entendendo cada detalhe, cada etapa do preso. Então, tem preliste aqui no canal falando sobre CDP e agora estamos entrando, se aprofundando sobre o cotidiano de uma penitenciária e o tema de hoje vai desvendar pra você a questão da cela. E esse será um vídeo muito completo sobre esse tema, a cela de penitenciária. Portanto, muitas pessoas assistem o vídeo, consome o material, mas não aperta o like. É só você apertar o botão de like que você ajuda o nosso trabalho. Quiser ajudar e potencializar? Comenta. Gostei do tema? Curti? Qualquer coisa você nos ajuda. Porque o YouTube, ele precisa dessas ações sua pra que a gente possa ampliar o nosso trabalho. Beleza? Vamos lá, eu quero fazer um panorama geral aqui com você a respeito da cela de uma penitenciária. Depois que o preso passou por toda a etapa de transferência, chegada, triagem, você já acompanhou tudo isso nos vídeos anteriores, eis que aquele impacto, é aquele primeiro momento que ele vai ter contato com os outros companheiros que a partir dali vai iniciar o tempo de cumprimento da sua sentença. Mas eu quero dividir com você aqui um algo muito curioso ao longo da história das prisões. Isso aqui pra você ter uma noção. De repente você tá tendo uma experiência, ou conhecendo agora o sistema prisional, olha só como é bizarro a multação, ou seja, a transformação das penitenciárias. Eu vou mostrar aqui pra você um pouco da dinâmica das celas, e quero depois entrar numa questão muito curiosa que acontecia em São Paulo. Então, dependendo da penitenciária, vai ter celas lotadas, vai ter celas com pouca gente, vai ter celas de diversas formas, formas e formatos também, como você vai acompanhar a partir de agora, nesse resumo de celas pra você. É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra, treta de ladrão, piloto é enforcado na cela, fogo no pavilhão, explode a rebelião, escreve com sangue a nossa reivindicação, safada é sem perdão, vacilou, vai rodar, desce tomando paulada do quinto ao primeiro andar, gritaria tumulto, uma par de louco de faca na mão, que vai morrer mais um ladrão, retaliação, é a tropa de choque, cachorros, assassinos, bombas, robocopes, programados pra matar, eles não tem, dose você agora, essa é tortura pelada e rezar pra não morrer. Carandiru foi cruel, coisas horríveis eu vi, só mesmo por Deus do céu, foi que eu sobrevivi, da diviné até o... Muito louco analisar isso, né? Se você for parar pra pensar, a respeito do marco histórico, não vou nem muito longe, vamos pegar a década de 90 pra frente, não vou nem entrar antes disso, tá? Vamos pegar o Carandiru como exemplo. O Carandiru tinha um ritmo, muitas questões aconteciam a respeito, até mesmo do cara comprar cela, então às vezes o preso chegava lá, nessa sequência que eu tô apresentando aqui pra você, sobre como é a chegada do preso, ele não podia ser recebido em determinadas celas, porque de repente, ou porque a quebrada não era dele, ou por questões às vezes de convívio, ou porque os caras não queriam, tinha vários motivos. Era um cenário um pouco mais complicado, até porque o Carandiru, por ser uma cadeia tão conhecida, ela se transformou realmente numa cidade mesmo, uma cidade do crime, tem playlist aqui no canal falando sobre como funcionava o mecanismo do Carandiru, assista se for um tema que você realmente gosta. Então dentro daquela cela tinha de tudo, os caras conseguiam cozinhar, os caras conseguiam colocar uma ducha quente, os caras conseguiam ali implementar, até mesmo pintar, colocar piso, os caras colocavam até azulejo, para você ter uma noção nas celas. Eles deixavam a cela em um ambiente um pouco mais agradável, se você for comparar logicamente com as celas de CDP. Por isso que eu sempre ficava fazendo esses contrapontos, ó gente, cuidado, não fica analisando, porque às vezes você vê uma imagem na internet, ou você vê uma imagem em um filme, e você condiciona a tua mente só para aquilo, fala, ah, é desse jeito. E às vezes não é. Também é desse jeito, mas pode ter uma certa variação dependendo da quebrada, dependendo da penitenciária. E logo ali também na zona norte de São Paulo, tinha uma penitenciária, que atualmente é uma penitenciária feminina, conhecida no meio como a Penitenciária do Estado. Eu conheci dentro da minha história de vida o Carandiru, já entrei para visitar dentro do Carandiru, e já entrei para visitar também dentro da penitenciária do Estado no ano de 2000. E tudo isso eu conto aqui na minha história, Lodebar, sobre o mundo do crime e a vida na prisão, que eu não vou ficar me aprofundando sobre a minha experiência pessoal, mas só para você entender que a minha experiência, ela não é só pautada no tempo que eu fiquei preso, a minha experiência é um pouco mais profunda, mais de 20 anos de experiência nessa caminhada do sistema prisional. E durante 7 anos eu fiquei visitando essa penitenciária do Estado. E o curioso das celas dessa penitenciária é que assim, lá o cara tinha opção, o preso tinha opção ou de morar sozinho, então imagina só, o cara, naquela época lógico que não tinha o CDP, o cara saía da delegacia, que era chamado de DP, e depois ele ia para uma penitenciária, enfim. E nessa penitenciária, o que acontecia? Ela era gigante, ela é grande, até hoje ela funciona, mas hoje ela funciona para cumprimento de pena das mulheres. E lá era gigante, os pátios eram grandes, os corredores, as radiais, e o cara, o preso, ele podia optar em morar sozinho. Então imagina só, duas situações aqui extremamente curiosas, né? A primeira é que morar sozinho, em primeiro momento, você fala, pô, é muito melhor morar sozinho, cumprir pena sozinho, você tem ali seu ritmo, sua privacidade, tudo é melhor. Analisando assim, pô, é muito melhor. Mas o comum naquela época era o cara morar em dois, então às vezes ele tinha um parceiro ali que tinha uma certa amizade, uma conexão da hora, então moravam dois caras por cela. Então assim, se você for fazer uma análise e comparar como era a forma que os presos cumpriam pena naquele regime específico, e hoje, é assim, é muito diferente, é assustadoramente diferente. E eu já até trombei uns caras no sistema, por exemplo, no tempo que eu estava cumprindo pena, que passaram por esse sistema mais tranquilo, entre aspas, de morar com menos presos, e falar, cara, Deus me livre, maior sofrimento agora, a cadeia está toda mudada, como mudou o ritmo, como está tudo diferente. Então aqui, só para você ter uma compreensão de como a mutação, como foi realmente muito complicado essa mudança. E por que toda essa mudança? Justamente por conta do Estado entrar reprimindo, digamos assim, os ataques do PCC, as rebeliões. Então toda a guerra que foi gerada dentro do sistema prisional, em busca de mais melhorias, em busca de algumas reivindicações, trouxe como prejuízo, principalmente em São Paulo, essas cadeias mais compactas. Então, o Geraldo Alckmin foi o cara que encabeçou praticamente isso, ele foi diminuindo as prisões. Então aquelas prisões grandes, aquelas celas que você poderia morar ali com dois, três, quatro caras, foi diminuindo. E também, uma coisa que agravou terrivelmente o sistema prisional, foi a alteração do crime, do tráfico de drogas. Então a tipificação do antigo artigo 12, que era conhecido como tráfico de drogas, depois na lei alterada em 2006, abarrotou o sistema prisional. Isso aconteceu no governo do PT, e tem muita gente que fala, pô, o PT protege presos. É um argumento que só por essa questão da superlotação que ocorreu por conta dessa nova lei, assim, já cai por terra. Mas não vamos falar de política aqui, por favor, esqueça, esqueça. Se você é uma pessoa idólatra na política, esqueça esse meu argumento. Seguimos. Então toda a guerra traz os seus prejuízos, e esse foi um dos prejuízos por conta de toda essa revolução. Como eu sempre falo, teve coisas muito positivas que aconteceram com essa retomada, com essa linha de raciocínio que o PCC colocou, com essa disciplina no sistema prisional, mas em contrapartida também teve coisas que não foram tão positivas assim. E isso a gente vai falando ao longo dessa temporada. Então para você entender como vai ser a rotina do preso na cela, você, primeiro ponto, você vai ter que partir de uma premissa. Qual que é a premissa? Meu, qual é a penita que esse cara está cumprindo pena? Qual é a cadeia que ele está cumprindo pena? Porque isso vai ser primordial para saber se ele vai estar numa cela tranquila ou numa cela abarrotada por todo esse contexto que até agora você já compreendeu. Vamos entrar agora a respeito de ritmo, de regras, de situações de convívio dentro da cela de uma penitenciária. Diferentemente do CDP, as celas de penitenciárias em regra elas são um pouco menores dependendo da penitenciária e logicamente, então vamos imaginar aqui que um CDP esteja com 30 pessoas dentro de cada barraco, dependendo da penitenciária vai cair para 10, 8, lógico que vai ter também 15, enfim, não vou ficar me repetindo aqui informações que você já entendeu sobre a superlotação. E aí o que acontece? Nessas celas você já não vai encontrar disciplina, você já vai ter o setor mais atuante, os próprios presos ali já estão com mais, digamos, experiência, o cara já passou pelo CDP, então ele já está ali mais preparado para o cotidiano, ele não vai precisar ser instruído sobre situações básicas, o que seriam situações básicas? Situações de fazer uma luva que é lavar a mão, uma situação de respeito, do sono, então aquilo que um primário quando chega no sistema ele é instruído, ele é acolhido para questões meio que básicas de sobrevivência na cela, na penitenciária não, na penitenciária o cara já faz um pressuposto no que? Bom, o cara já veio do CDP, ele tem a mínima noção de como vai rodar o ritmo aqui dessa cela. Então o preso vai ter o desafio logicamente de fazer ali as suas primeiras conexões, e às vezes você chega em certos barracos, em certas celas que você vai se conectar com um cara, dois caras, você vai criar uma amizade, talvez vai ter um, dois caras ali que não vai com a tua cara, então vai ser o desafio realmente ali da convivência naquele primeiro momento. É claro que nesse primeiro dia você já vai sentar ali e conversar com um parceiro, o cara já vai te passar mais ou menos ali qual é os combinados da cela, o que aquela cela de repente tem como o ritmo, quando eu digo ritmo às vezes os caras querem dormir mais cedo, às vezes o cara quer assistir determinado programa, às vezes os caras tem ali um ambiente dentro daquela cela que o cara, por exemplo, não gosta, e aí depois no dia a dia ele vai buscar uma transferência, ele vai buscar mudar de barraco, isso acontecia com bastante frequência, o cara às vezes não se adaptava com aquela cela ou por conta do ritmo, porque eram os caras mais velhos, eram os caras que não gostavam de muita brincadeira, eram os caras mais que queriam levar a cadeia mais a sério e às vezes chegava um cara mais molecão lá, mais queria estar junto com os caras mais animados, mais moleque, ele ia buscar o que a gente chamava de melhora, ele vai buscar a melhora dele então, ele vai, busca uma outra cela dentro desse perfil e sai fora, então vai existir todo um combinado, vai ser explicado como vai funcionar a questão, por exemplo, do Sedex, a gente entende que quando vai para o sistema o Sedex ele também cai muito a frequência, cai a frequência de visita, cai a frequência de Sedex, tudo isso são temas que a gente vai tratar mais para frente aqui dentro da nossa playlist, então as regras básicas ali de convivência, aquele preso que veio do CDP ao chegar dentro da penitenciária, ele já vai ter que ficar bem atento, até porque a punição para o cara quando está na penitenciária, ela é muito mais ativa do que no CDP. Vamos trabalhar numa linha lógica aqui, o que acontece? Dentro da penitenciária, normalmente, tem os caras mais malandros, os caras que estão cumprindo mais tempo de pena, os líderes de organização criminosa estão mais atuantes, então para se vir uma decisão, para chegar a um resumo de uma ideia, é muito mais rápido, às vezes não demora tanto, e ainda mais se a cadeia estiver no ar, lógico que a maioria das penitenciárias está fora do ar, e quando eu falo fora do ar é que não tem telefone, mas se estiver no ar então é instantâneo, já liga ali, já desce a punição, então o ritmo não é tão, digamos assim, não vou nem usar a expressão bagunçado, mas caberia bagunçado aqui, não é tão bagunçado como em CDP, penitenciário o cara tem que ser mais sério, uma coisa muito ruim na cela de penitenciária é justamente, se, vamos imaginar que tem lá seis burras, seis camas, normalmente a regra é que o cara não durma de valete na cela de penitenciária, ele durma sozinho, que é uma diferença da cela de CDP, na cela de CDP basicamente 90% os caras dormem em valete, dois caras por burra, por beliche, na penitenciária não, na penitenciária busca-se o cara dormir sozinho ali naquela cama, a praia que você já sabe o que significa praia quando o preso dorme no chão, também a regra é que seja um pouco mais vazia, quando eu falo a regra gente, é porque eu tenho que ficar batendo nessa tecla, tem penitenciárias que são iguais a CDP, iguais, estão lotadas, parece que você saiu de um CDP e foi pra outro CDP, isso aqui são as exceções, eu estou tratando aqui com você a regra geral de penitenciária, beleza? Então quando o preso chega na cela e vai pra praia, ele vai meio assim, desmotivadão o cara, sabe por quê? Penitenciária, o cara já está condenado, então às vezes o cara está condenado ali há 5 anos, 10 anos, 15 anos, a tendência é que a demora pra esse cara subir pra uma burra é muito maior, é diferente do CDP, o CDP existe uma rotatividade maior, porque é preso provisório, às vezes o cara ganha uma liberdade provisória, ou ele é absolvido, uma série de coisas pode acontecer ali, então a rotatividade de presos dentro da cela, dentro daquele barraco, é muito grande, eu via mudar a minha cela toda hora no CDP, então toda hora eu estava mudando o preso, justamente por conta dessa dinâmica, na penitenciária não, já na penitenciária é muito mais demorado, então às vezes o cara fica um ano na praia, coisa que não acontece em CDP, pode ficar um ano e meio, pode acontecer de ficar até dois anos aguardando uma vaga pra subir pra burra, tem muitos relatos desse no sistema fora, justamente porque a penitenciária é o lugar onde o cara está ali cumprindo a sua pena, assistiu o vídeo até aqui, não deixou o like ainda hein, assim você desanima eu ficar gravando o vídeo aqui pra você explicando o sistema prisional, clica no like aí, dá uma força, outra questão muito interessante de você analisar nas penitenciárias é justamente você perceber o perfil do preso mais sério, a maioria dos presos estão lá de forma mais blindada, justamente porque tem muito cara carregado de KD, tem cara acima de 30 anos de condenação, acima de 100 anos de condenação, principalmente se o cara for profundão, você vai encontrar muito perfil desses presos que não querem ficar com muita ideia furada, não quer ficar com piada, porque o cara sabe que vai estar cumprindo ali 30 anos de pena, o cara vai sair daqui 20 anos da cadeia, então dependendo da situação, você vai fazer algum tipo de piada ou vai levar alguma coisa ali, não vai levar a cadeia a sério, você vai tomar umas rajadas desses caras mais antigos, desses caras que estão sofrendo pra caramba no sistema, tem caras que você chega por exemplo hoje, o cara já está cumprindo 20 anos de cadeia, o cara está 20 anos ali naquele sistema, entendeu? Então tem toda uma dinâmica, a dinâmica da penitenciária ela é muito diferente e também você vai encontrar uns caras com a mente muito cabulosa, caras muito inteligentes, você vai pegar os presos mais velhos a postura diferente, você vai ver esse cara falar pouca gíria, você vai ver esse cara com uma postura muito séria, é outro perfil, é outro perfil. E acontece muito é o confronto das gerações, você começa a pegar essa molecada mais nova de 20 anos com esses caras mais velhos, 40, 50 anos de idade, eles começam a ver a postura e o proceder dessa nova geração, muitos caras falam assim, meu, pelo amor de Deus, estou saindo do crime, estou parando com o crime, não dá mais, eu não aguento essa molecada, vou me arrastar em cima dessa molecada, você vê isso demais acontecendo no sistema prisional, é o que a gente chamava dos revolucionários, e muitas vezes esse revolucionário chega na cela da penitenciária com o ritmo de CDP, ele já toma logo uma brecada, logo de cara, dependendo onde ele cair, em qual cela ele cair, em qual penitenciária ele cair, na hora baixa a bola dele, mas na hora, menos de dois dias a bola dele já está lá embaixo, porque ele vai ver que realmente a cadeia não é um parque de diversão. Então as regras impostas dentro dessas celas de penitenciárias pode ter uma grande variação, logicamente que tem coisas que partem dos princípios do próprio PCC partindo aqui de São Paulo, mas também você pode ter algumas pequenas variações. Agora, dizendo para você no papo reto, lógico que a questão da fraternidade, do companheirismo, de você ali compartilhar as coisas que vêm para você, é normal que aconteçam dentro das celas também das penitenciárias como acontecia lá no CDP. Mas como a gente está trabalhando aqui com um universo que pode ter muitas mudanças e alterações, vale ressaltar que isso vai ter uma certa liberdade para cada cela definir como vai querer conduzir o seu dia a dia, logicamente, com o aval do setor daquele pavilhão. E antes de trazer as últimas informações sobre a cela, eu tenho um recado para você. Quero fazer um convite especial para que você venha fazer parte da nossa área de membros aqui do canal. Sendo membro do canal, você vai ter acesso a um conteúdo especial. Por exemplo, a resenha completa do meu livro Lodebar, onde você vai ter em audiobook, mais os meus comentários, vai ter vídeos inéditos, comentários inéditos, muito material inédito para você que participar da nossa comunidade aqui dentro da área de membros. Por quê? Porque monetizar esse trabalho aqui no YouTube com o meu tema é extremamente difícil. E eu tento trazer para você aqui justamente o material íntegro, verdadeiro, o Papo Red. E o último recado é para você conhecer os meus treinamentos, os meus livros digitais, todo o meu material, minhas palestras. Se você quiser realmente conhecer mais dos meus projetos e dos meus trabalhos, entra no meu site, o primeiro link aqui da descrição, arquimedesnicastro.com.br. Vê lá se você se identifica com um livro digital, um treinamento online ou até mesmo uma palestra, tudo no meu site, arquimedesnicastro.com.br. E eu ia me esquecendo, é claro, se você também quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp exclusivo, dentro do site, tem lá um botão do WhatsApp, é só você clicar nesse botão e falar assim, quero entrar no grupo de WhatsApp e você fará parte do nosso grupo exclusivo dentro da plataforma do WhatsApp. Recados aqui registrados, eu só queria fazer um último ponto aqui para a gente fechar, como eu disse que seria um vídeo completo sobre celas de penitenciárias, vale ressaltar sobre a questão da cela dos RDDs, ou seja, daqueles presídios federais, que para mim é realmente uma situação muito complicada. Imagina só o cara, o ritmo do cara quando ele está em uma cela de RDD. Ele tem ali em torno de duas horas de banho de sol e passa 22 horas do seu dia trancado sozinho em uma cela que não tem televisão, não tem rádio. Então, eu acredito que esse sistema é um sistema justamente para enlouquecer o cara. Porque, querendo ou não, morar sozinho dentro de uma cela, dentro de uma prisão, aparentemente é melhor. Você fala, pô, é melhor. Até comenta aqui, você, não estou desejando cadeia para você, mas é só um exercício de mente. Se fosse para você cumprir pena, você ia preferir morar sozinho em uma cela ou morar com dois, três caras? O que você ia preferir? Comenta aqui embaixo. Então, imagina só, o cara está ali, por exemplo, esses caras, o Fernandinho Beramaro, o Marcola, não estou analisando o crime dos caras e nem estou falando que é certo ou errado. Estou pegando aqui o desafio do cara cumprir pena em uma cela de uma prisão federal. Pouco banho de sol, duas horas por dia, não ter acesso a uma televisão, não ter acesso a rádio, o cara realmente está ali para enlouquecer. Eu, basicamente, entendo isso que é uma prática de tortura que o Estado pratica com esse tipo de preso. Eu acho que o Estado, ele viola ali muitos direitos individuais, muitos direitos humanos com essa prática. Mas isso, eu quero falar com você com mais detalhes quando a gente entrar nesse regime de RDD. Eu só precisava deixar esse ponto aqui também como registro para a gente fechar de fato essa questão de celas de penitenciárias. E aí, gostou do tema de hoje? Não se esqueça de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal. Será que você vai conseguir me ajudar a chegar à meta de 200 mil inscritos? Ainda esse ano, conto com a sua participação. Eu sou Arquimedes, Nicastro, e esse foi mais um Papo Reto. Obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu!